Música Dois pastores evangélicos presos em maio, acusados de estelionato e lavagem de dinheiro na cidade de Goianésia, tiveram pedido de liberdade indeferido pelo STJ. A decisão é do vice-presidente da corte, ministro Humberto Martins, no exercício da presidência. No habeas corpus, a defesa dos pastores sustentou que as acusações contra os líderes religiosos foram feitas com base em meras suposições, invertendo o ônus da prova e exigindo que a defesa provasse que não era necessária a segregação cautelar. Ao analisar o pedido, o ministro Humberto Martins destacou que a decisão do Tribunal de Justiça de Goiás foi devidamente embasada e que a prisão preventiva, além de ter sido imprescindível para a instrução criminal, foi necessária para garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa. Segundo a denúncia do Ministério Público de Goiás, os pastores pediam aos fiéis ajuda financeira para uma igreja e prometiam retorno em valores que podiam chegar a 100 vezes o montante investido.